Olá, seja muito bem-vindo! No programa de hoje, você vai conhecer mais de Guaraqueçaba, um lugar belíssimo no litoral do Paraná, e vai conferir uma aula pra lá de diferente, que ultrapassa os limites da escola. Matemática e Geografia, será que combinam? Vamos ver que sim! É possível unir essas duas matérias em uma aula prática em campo. E você sabe o que é um rio voador? Nós preparamos um material muito legal pra te explicar o que é esse fenômeno. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente! Se você conhece Guaraqueçaba, sabe o quanto é lindo esse pedaço do nosso litoral. E os professores da Rede Estadual de Ensino foram até lá, em meio à natureza, ensinar os alunos a explorar um pouco mais de todo o meio ambiente. Em Tupi-Guarani, Guaraqueçaba significa lugar do guará, uma ave de cor bem avermelhada que era abundante na região, mas hoje está quase em extinção. A colonização da região começou com a chegada dos portugueses ao Paraná, por volta de 1545. A cidade está situada numa região de imensa beleza no litoral paranaense, cercada pelas baías de Paranaguá e Laranjeiras e pela elevação da Serra do Mar. Guaraqueçaba fica dentro da maior reserva de mata atlântica do país e, por isso, recebeu o título de melhor destino ecológico do mundo. Odeada por ilhas, praias desertas, trilhas, fauna, flora, cachoeiras e muita história. E neste belíssimo cenário, os estudantes do Colégio Estadual Marcílio Dias têm aula de campo nos pontos turísticos e também mostram alguns destes pontos para nós. Então, bora embarcar nesta aventura! Nós hoje estamos trabalhando a questão da aula de campo na praça, mas o nosso trabalho iniciou na sala de aula, planejando como nós faríamos uma aula de campo e o tema seria o inventário turístico de Guaraqueçaba. As atividades econômicas nossas aqui é a agricultura, a pecuária e a pesca, entretanto, nós estamos sempre falando da questão turística. Hospedagem, hotelaria, formar guias turísticos. Então, nós conversando em sala de aula, a turma do segundo ano abraçou essa ideia e nós acabamos fazendo o projeto envolvendo empreendedorismo. Era tema da nossa aula de projeto de vida e a professora da aula de geografia. Então, nós inserimos os pontos turísticos de Guaraqueçaba. As aulas de campo, elas acabam completando todo o conhecimento que é necessário para a vivência dos nossos alunos. A preservação do meio ambiente e as características físicas da região fazem de Guaraqueçaba um lugar ideal para a prática do turismo ecológico. A cidade oferece várias trilhas para quem gosta de se aventurar em meio à natureza e contemplar belas paisagens. E um lugar perfeito para isso é o Morro do Quitumbê. Com cerca de 80 metros de altura, ele proporciona uma vista incrível da Bahia e da cidade. O inventário turístico, então, começa aqui no Morro do Quitumbê. A gente escolheu esse ponto porque é um dos pontos mais famosos da cidade, onde praticamente todos os turistas vêm para cá por causa da vista, que dá para ver o mar e lá do outro lado para ver a cidade, para ter a cidade. E também a entrada é numa das partes mais importantes da cidade, o Marco Histórico, que é a Igreja Católica. E todo esse morro aqui é a ocupação, então, é porque tinha essa vista. Naturalmente, as populações indígenas que aqui viviam tinham a proteção de ver quem se aproximava. A trilha possui aproximadamente 700 metros. Tem mais ou menos 15 minutos de subida. E é um pouco perigoso, né? Tem que ter um pouco de cuidado. Mas, conforme a trilha, a vista é muito bonita. Vale a pena? Vale. Mais afastada da cidade está a reserva natural Salto Morato, uma cachoeira com cerca de 100 metros de altura, em explosão de água. O lugar é uma reserva particular do patrimônio natural, com uma rica biodiversidade. A Fundação Grupo Boticário mantém a reserva natural Salto Morato desde 1996. Ela foi adquirida em 94 e, em 96, a gente abriu o público. A reserva natural Salto Morato tem 2.253 hectares e a gente está localizado no coração da Mata Atlântica. Então, o estado do Paraná é um dos estados que tem a maior área contínua de Mata Atlântica do planeta em estado de conservação. É o maior remanescente contínuo do Brasil todo. Aqui na reserva, a gente trabalha com ações educativas, atendentes a turismo, né? Atividades educacionais com as escolas municipais, estaduais, e também com alunos que sempre estão visitando aqui a reserva. Muitas vezes eles vêm com as escolas ou vêm com seus familiares, amigos e parentes, né? Aqui na reserva, a gente também realiza pesquisas de monitoramento para ver que animais que passam na reserva, que animais que a gente precisa focar mais para fazer essas pesquisas, né? Para tentar ver aonde que a gente precisa melhorar. A gente tem pesquisas que já estão acontecendo na reserva, que são pesquisas de palmitos de sara, pesquisas de morcego, para a gente ver a qualidade do nosso ambiente e da conservação na reserva, né? A gente está tendo uma experiência muito gratificante de estar aqui. É uma coisa muito boa para o nosso aprendizado. Uma forma diferente da gente aprender, né? Tendo contato com a natureza. É um lugar muito reservado, muito preservado. E indico que você está vindo. Em alto mar, com uma vista de tirar o fôlego, sob a luz do pôr do sol, os turistas têm a oportunidade de vivenciar a cultura caissara por meio da pesca, que é uma importante fonte de renda para o município. Com o Projeto Siriguassu, os turistas acompanham de maneira educativa como funciona a pesca sustentável do Isiris e de outros frutos do mar. Além disso, o projeto mostra as belezas naturais e comercializa os crustáceos nas proximidades de Guaraquiçaba. Pertenço ao Projeto Siriguassu. Divulgo o dia a dia do pescador artesanal na comunidade de Guaraquiçaba, no costão. E hoje nós estamos mostrando na prática como funciona a pesca. Vamos chegar próximo ao aparelho. Já vamos presenciar como é. A vivência do dia a dia da pesca aqui, além do ganho dos pescados financeiramente, trazendo para a comunidade, para os barqueiros, para os restaurantes, que o turista que vem ainda não consome só a vivência. Já era uma consequência de benefício, não só para a comunidade de pescadores, mas para a Guaraquiçaba em si. E com o turismo de base comunitária, isso já tem agregado muito para nós. Eu divulgo, para valorizar nossa cultura, no caso, e tornar uma fonte de renda digna para o pescador. A gente pega uma pesca sustentável, onde as fêmeas e os miúdos a gente solta. Isso a gente já incentiva os outros pescadores a fazer, no caso. Esse solta o meu processo, na verdade. Daqui a gente leva para o nosso porto, escolhe os miúdos e as fêmeas que tem para a gente soltar, ferventa ele. Hoje ou amanhã mesmo, as marisqueiras já deixam a carne pronta para a venda. Para quem gosta de praticar esportes, como natação, mergulho, caiaque, e se aventurar no coração da Mata Atlântica, o Poço do Biguá é a atração perfeita para conhecer. Oi, a gente está no Poço do Biguá, um lugar conhecido por todos moradores da região e também por muitos que vêm visitar aqui. O Poço do Biguá tem essa pedra que é muito abarucular. O Poço é rodeado por várias espécies de planta e a água que desce daqui é da cachoeira, por isso ela é gelada. O Poço do Biguá é situado em uma turma, agora que sabe, que faz fronteira com Campina do Sul e o estado de São Paulo. Aqui no Poço do Biguá, a água você pode ver que ela é muito limpa. Tem coisas muito legais para fazer aqui, como nadar, mergulhar. Agora a gente muda de assunto. Você já ouviu falar em rios voadores? Eles são os responsáveis pela chuva em boa parte do país. Ah, a água! Em um planeta com mais de dois terços de superfície cobertos por ela, temos cada vez mais nos perguntado o que está havendo com a nossa água potável. No Brasil, rios, lagos e poços não são diretamente os maiores responsáveis pelas fontes de água potável, mas sim a chuva. Por vivermos em um país tropical que tem, ou que pelo menos deveria ter, grande parte da sua extensão territorial coberta por matas e florestas, nossas bacias hidrográficas acabam se formando pela precipitação, o que quer dizer que sem chuva não há água. Mas afinal, de onde vem toda essa chuva? Segundo o pesquisador José Marinho, grande parte da água que consumimos vem de um fenômeno que ele apelidou de rios voadores. Sua existência foi comprovada por outros pesquisadores por meio de acompanhamento e análise desse fenômeno, e como aproximadamente 80% de toda a água potável do Brasil se encontra na região norte, principalmente graças à presença da floresta amazônica, é justamente de lá que essas nuvens carregadas, ou rios voadores, partem para as demais regiões do nosso país. Quer ver só? Estas pesquisas mostram que a água que evapora no Oceano Atlântico na região equatorial viaja até a região amazônica levada por fortes ventos, e, em parte, precipitam elevando a umidade da região. A floresta recebe toda essa água e também contribui para o aumento do volume dessas massas de ar através da transpiração de suas árvores. É como se a planta suasse, funcionando como uma bomba d'água que tanto recebe quanto transpira a água enquanto faz o controle de sua própria temperatura e do fluxo de nutrientes. Recarregadas, essas massas deslocam-se até a Cordilheira dos Andes, onde esbarram nas altas montanhas da região e seguem caminho rumo ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além do Paraguai e argentino. Agora, adivinha só o que acontece quando desmatamos a floresta amazônica. Sem as árvores para manter a umidade e fazer a chamada evapotranspiração, parte da água que vem do Atlântico passa a ficar por lá mesmo. Aliás, sem a preservação de matas e florestas, também diminuímos a capacidade de absorção do solo, levando a uma constante redução de volume d'água em lençóis freáticos, lagos e rios, gerando um efeito muito negativo como o assoreamento e redução da vazão d'água. É claro que temos outros grandes problemas além do desmatamento. Por exemplo, infelizmente ainda é uma realidade no mundo o fato de literalmente jogarmos a maior parte do nosso esgoto em rios, lagos e mares e contaminarmos lençóis freáticos com agrotóxicos devido à infiltração da água em regiões com excesso de defensivos. Além, é claro, de usar água potável para dar descarga ou lavar a calçada. Há também o baixo aproveitamento da água da chuva em centros urbanos. A pavimentação das ruas e calçadas, principalmente quando feita com asfalto ou outros materiais não permeáveis, torna a água da chuva um problema. Isso não soa errado. Afinal, a chuva que deveria ser a solução para a falta d'água nas grandes cidades simplesmente escoa para bueiros e valas e é completamente inutilizada. Racionar água faz parte da solução. Porém, se não reconhecermos o grande problema que é a falta d'água potável e começarmos a tratar nossos esgotos e a preservar de verdade o meio ambiente, principalmente nossas florestas, agravaremos cada vez mais a nossa situação. Pense bem! Matemática e geografia. Será que a união dessas duas matérias dá certo? Isso foi o que a nossa equipe conferiu em Pararaguá. Bem, recentemente eu descobri a minha paixão pela docência. Faz apenas dois anos que eu trabalho como professor, né? No início de 2022, assim que eu tive a primeira experiência dentro da sala de aula, eu me identifiquei completamente. Foi um encontro pessoal. Antes, na juventude, eu não cogitava a possibilidade de trabalhar como professor, né? E o mercado de trabalho acabou me levando à área da educação e foi um encontro muito feliz. Hoje eu posso dizer que eu faço alguma coisa que eu amo, tá? A matemática pedagógica que eu vou relatar hoje vai ser uma proposta interdisciplinar entre matemática e geografia que eu fiz junto a uma turma da EJA da comunidade do Amparo, que é uma comunidade de pescadores que é uma comunidade que fica isolada mas faz parte do município de Paranaguá. O projeto foi um censo sociodemográfico da comunidade. Primeiro começou com o registro fotográfico da localidade das belezas, né? Porque é muito bonito o local e de ações, de práticas que a cultura dos pescadores ali proporciona na vida deles. E foi feita duas pesquisas simultaneamente. Primeiro foi feito o registro geral de imóveis onde a gente criou um croquis que era um produto que eles não tinham lá uma pinha da localidade deles e foi feita a classificação de todos os imóveis por tipo, uso, se são residências, se são comércios se são outros tipos como escola, igreja Também foi feito o levantamento de todos os moradores alguns parâmetros que a gente utilizou no censo foi a idade, se nasceu ou quanto tempo mora na comunidade se é homem ou mulher o nível de escolaridade e também se trabalha com pesca. Depois de todas as partes práticas teve o tratamento estatístico foi trabalhado bastante média e porcentagem de todos esses parâmetros tanto da parte geográfica quantidade de imóveis por tipos de uso e também o tratamento estatístico dessas informações sociais O tratamento estatístico, as informações ajudaram no conhecimento matemático mas principalmente no reconhecimento da comunidade para saber como é que é a comunidade deles então eles conseguiram reconhecer todas as questões sociais que eles pesquisaram e no final do processo como foi um projeto que exigiu muito a autonomia dos estudantes em vez do professor avaliar eu inverti a sala e fiz com que eles se avaliassem buscando entender qual que era a visão deles sobre o resultado desse processo para mim ser professor principalmente é dividir experiências com os estudantes oportunizar o crescimento profissional e pessoal deles de fato, verdadeiramente contribuir para a sociedade ser professor é inspirar os estudantes uma mensagem agora saímos de Paranaguá e subimos a serra com destino ao Museu Oscar Niemeyer que foi transformado em uma grande sala de aula para os alunos da Escola Santos Dumont eles se divertiram muito por lá e aprenderam bastante durante o segundo semestre deste ano cerca de 10 mil estudantes de 73 escolas de Curitiba e região metropolitana estão vivendo uma experiência incrível pelos museus da capital as visitas que são mediadas pelas equipes de ação educativa que estimulam o aprendizado e a ação criativa da turma tudo isso é possível graças ao projeto Partiu Museu e os estudantes e professores do Colégio Estadual Santos Dumont aqui de Curitiba chegaram empolgados para visitar as mostras André Malinski no céu e Reforma Formas de Ver do acervo do Museu de Arte Contemporânea do Paraná e que estão expostas nas salas do Museu Oscar Niemeyer eu vi os alunos encantados assim com aqueles olhinhos brilhando a partir do momento que entraram no ônibus fiquei muito feliz por estar tendo a oportunidade de vir aqui aprender mais sobre as artes e história também eu ter vindo aqui com os meus amigos de escola foi muito bom também porque ter uma experiência sei lá, melhor porque a gente pode conversar a gente pode se abrir um pouquinho mais também quando foi falado para eles que o passeio era aqui muitos dos alunos ficaram empolgadíssimos emocionados porque muitos dos nossos alunos são de comunidade e nunca tinham entrado num lugar tão lindo quanto esse e aí ver obras de artes que os professores principalmente o de artes trabalha dentro de sala ao vivo conhecer os artistas saber da vida deles fotos, relatos que tem aqui é sensacional e o interessante é que essa visita ela pode ser trabalhada em qualquer matéria dentro de sala de aula os alunos da comunidade eles são carentes em todos os sentidos mas principalmente no lazer a partir do momento que você dá a oportunidade para esses alunos ter um pouquinho de prazer em trazer eles para um lazer para um passeio dentro de um museu você está trazendo eles para uma vida que para muitos é normal e para eles é oportunidade única dentro da inclusão social mostrou-se importantíssimo e primordial porque nós na escola Santos Dumont no colégio Santos Dumont nós temos uma aluna surda e trazer esta aluna para algo que ela pode ter que é um dos sentidos que ela tem mais aguçado que é a visão isso traz para ela algo que ela consegue transceder a imaginação dela a criatividade dela algo que esteja implícito nela intrínseco então não somente a comunidade surda mas todas as pessoas podem ser incluídas aqui e isso é o diferencial hoje na entrada quando a gente estava entrando no museu a gente viu algumas esculturas africanas que aí eu me lembrei que a professora Maria Bernadette de português está passando lendas africanas para a gente é uma experiência incrível eu adorei gostaria de vir mais vezes e vou recomendar para algumas pessoas porque é maravilhoso as artes assim parece que nem são reais de tão diferente tipo ao olhar você fica como é que eles conseguiram fazer isso você fica chocado e com certeza a gente vai usar todo esse aprendizado na sala a gente vai usar para a nossa vida e eu também vou me lembrar muito dessa experiência porque foi incrível assim foi muito legal muito obrigada as crianças estão gostando os alunos estão adorando o passeio estão extasiados parabéns pelo projeto o aprendizado de hoje não é somente hoje ele pode ser uma interação entre os alunos mas principalmente para a comunidade onde eles estão porque falar para os pais amigos avós ou familiares que eles tiveram dentro de um museu de arte contemporânea tem muitas pessoas que não sabem o que é isso então eles vão levar conhecimento e aí transcende os muros da escola a hora do recreio é aquele momento em que os alunos brincam conversam se divertem e contam histórias algumas bem humoradas e divertidas oi meu nome é Camille tenho 14 anos estudo na escola Ayrton Senna moro em Foz do Iguaçu e hoje eu vou contar uma história para vocês em 2019 quando eu entrei aqui para Ayrton Senna a gente descobriu sobre a seletiva que eles passaram na sala e eles avisaram para a gente as meninas estavam empolgadas na sala eu pensei vou fazer também não pensava que ia passar nunca fui muito de dançar nunca fui muito ágil habilidosa nunca tive equilíbrio nenhum até hoje não tenho muito e por algum milagre que até hoje eu não sei o que a professora viu em mim eu passei no teste no primeiro dia eu cheguei aqui eu vi o alongamento eu vi as meninas muito mais habilidosas que eu elas já conseguiam fazer o alongamento elas já encostavam no chão eu mal conseguia encostar no meu pé também teve a rodante que a gente chama de selinha mas na ginástica é chamada de rodante eu fazia eu era horrível eu caia o tempo inteiro e os meus pais vendo isso eles brincaram me chamaram de estrela cadente não podia fazer uma que eles já começavam a implicar comigo e piorou quando eu acabei deslocando meu joelho fazendo uma eu já forcei muito na hora de fazer a abertura e acabei estragando um pouquinho o músculo tive que passar duas semanas sem nem conseguir fazer o alongamento direito e as costas às vezes eu acabo forçando demais também e daí eu fico o dia inteiro meio encurvada meio torta porque não dá dói tudo você vai aprendendo os movimentos porque são vários são os saltos são os equilíbrios são por exemplo as ondas que você tem que fazer com o corpo os manejos o manejo é o modo que você mexe com os instrumentos da ginástica são cinco instrumentos são a bola a corda a massa o arco e a fita mais pro meio do ano você vai aprendendo são as coreografias você junta tudo isso que você aprendeu e você vai colocando no ritmo da música você vai colocando os passos é uma sensação única você vê ali no palco você vê a plateia a prof eu gosto sempre de olhar ela fica toda emocionada a gente também está emocionada a gente conseguiu nada foi em vão nada foi e mesmo se não tivesse uma apresentação nada em vão ali tudo sabe essa alegria que a gente tem só de fazer já já compensa tudo a prof.fab sim ela é rigorosa mas ela é uma segunda mãe pra gente eu acho que o que mais me incentivou nessas aulas tudo foi a prof.fab ela é maravilhosa ajuda a gente tanto com o emocional quanto com o físico então realmente acho que pra mim foi uma terapia todas essas aulas eu queria ter descoberto a ginástica mais cedo foi um esporte que realmente mudou a minha vida o jeito como eu enxergo a música enquanto eu conseguir fazer eu vou fazer uma vez eu acabei batendo a corda sem querer na cara de uma menina porque eu tinha que fazer eu tinha que pular com a corda por cima dela e daí na hora que bateu pra trás acabou batendo na cara dela só que a gente fingiu que nada aconteceu eu continuei ali eu só pedi desculpa pra ela depois que acabou o show porque não pode parar de jeito nenhum acho que toda pessoa deveria dar uma chance pra algum esporte algum movimento com o corpo sabe porque é bom é incrível faz bem tanto pra sua saúde mental quanto pra sua saúde física e essa foi a minha história espero que vocês tenham gostado tchau legal né eles soltam a imaginação e são bem curiosos olha só as perguntas que eles fizeram pro secretário da educação meu nome é Carlos Gabriel Novo sou aluno do primeiro A do CCM Smag gostaria de saber quais são os planos da sede pra modernizar o currículo escolar e deixar os alunos preparados pras novas profissões no mercado de trabalho Carlos Gabriel a gente tá fazendo um trabalho principalmente pra você que tá no ensino médio a partir da segunda série você vai encontrar algumas disciplinas inovadoras por exemplo empreendedorismo programação robótica biotecnologia liderança oratória vai ter muita coisa de comunicação vai ter por exemplo mídias digitais tudo isso pra tá conectando o que o aluno deseja aprender com o seu futuro então dessa forma a gente quer te preparar melhor pra quando você concluir seu ensino médio e você esteja preparado pra cursar um ensino superior mas também pro mercado de trabalho dessa forma a gente vai inovando e construindo uma educação cada vez mais de qualidade e não é à toa que o Paraná hoje é considerado a melhor educação do Brasil graças ao trabalho dos nossos professores e de vocês estudantes Olá meu nome é Manuela Teixeira Campos eu estudo no colégio Alindemir Merlin Claudino em Fazenda Rio Grande no Paraná eu tenho uma pergunta pro secretário referente à plataforma do Leia Paraná é uma plataforma muito rica e cheia de livros muito bons além da nossa biblioteca ter um acervo de livros maravilhoso mas além disso você tem algumas ideias pra rechear mais a plataforma e também uma ideia pras outras escolas o que vocês acham da gente fazer um clube do livro Manu a sua ideia é fantástica fazer o clube do livro eu acho muito bacana é essa a ideia a pegada é fazer grandes redes grandes grupos de estudantes pra discutir sobre o tema do livro falar sobre como que o autor se expressou durante o livro isso é muito legal além disso dentro da plataforma de leitura a gente está trazendo mais obras obras aquelas que vão ajudar vocês pro seu futuro pra pensar o futuro pensar o teu dia a dia então é importante a leitura a leitura é fundamental no desenvolvimento dos estudantes do Paraná então muito obrigado pela pergunta e um abraço Manu nosso programa fica por aqui se você quiser rever acesse nosso QR Code até a próxima semana tchau tchau tchau